Mercedes-Benz Actros celebra 25 anos. Há 25 anos, a Mercedes-Benz iniciou uma trajetória com o Actros, especificamente desenvolvido para transporte de longa distância e serviços de distribuição. Há um quarto de século, o Actros é o carro-chefe do nosso portfólio de produtos, afirma Andreas von Wolfen, chefe de marketing, venda e serviços da Mercedes-Benz Tracks. Em todo o mundo, mais de 1 milhão e 400 mil caminhões foram vendidos desta série. Desde 1996, cada geração do Actros é pioneira em termos de segurança, consumo otimizado de combustível, conectividade e conforto. O Actros 1 trouxe o sistema eletrônico de frenagem, o EBS, totalmente automatizado, o barramento CAN e a cabine Megaspace com piso plano. No Actros 2, os destaques foram piloto automático adaptativo, assistente ativo de frenagem, sensor de faixa de rolagem e a transmissão automatizada da Mercedes PowerShift. O Actro 3 contava com o sensor de luz e de chuva e as novas gerações do Active Brake Assist e do PowerShift. Já o Actro 4 definiu novos padrões como a geração de motores Euro 6, o sistema de piloto automático controle preditivo do trem de força, a transmissão PowerShift aprimorada e os sistemas Active Brake Assist 4 com detecção de pedestres e o assistente de ponto cego. Disponível desde 2018, o Actro 5 apresentou o assistente ativo de condução, primeiro sistema de assistência do mundo para a condução semiautônoma nível 2, que entrou em produção em série, entre tantas outras inovações. Desde junho de 2021, o Actro de última geração oferece o Active Drive Assist, da segunda geração, e segunda geração como opcional. A função de assistência à parada emergencial incluída nele consegue dar início a uma parada emergencial se o motorista não estiver mais controlando o volante de direção, apesar de ter recebido avisos iguais e sonoros. Além disso, há o Active Side Guard Assist, sistema de assistência em curvas. O destaque da última geração é o Actros L, lançado este ano, que inclui melhor isolamento acústico da cabine, espaço confortável e uma posição ainda melhor para o motorista. O primeiro e-Actros é o primeiro caminhão elétrico de produção em série com a estrela de três pontas para distribuição de carga pesada, modelo apresentado mundialmente no final de junho de 2021. Em seu coração tecnológico está a unidade de propulsão com dois motores elétricos integrados e transmissão de duas velocidades. O acionamento elétrico silencioso e livre de emissões significa que o caminhão também pode ser usado para entregas noturnas e está apto a entrar no interior de cidades que têm restrição à circulação de veículos a diesel. O e-Actros é um claro compromisso da Mercedes-Benz Trucks com o transporte rodoviário livre de emissões locais de CO2.